olá galera cheguei aqui no apiário e vou estar fazendo primeira revisão na caixa de apis essa semana trouxe ela hoje faz três dias mas a captura já faz oito dias aí eu trouxe ela pra cá faz três dias aí vou fazer a revisão e vou estar adicionando quatro quadros com cera alveolada que aqui a florada está muito boa a florada de um braço apagado de outros pau olha o movimento delas aí o movimento bem bonito o fumigador bruto aqui já está no jeito beleza vou estar dando continuamento aqui já eu cheguei com vocês beleza vocês podem ver já começaram e puxar faz na tampa a vibra aqui está aí coisa linda você pode ver que é só um chão muito populoso bem populoso mesmo e por que eu tô vendo aqui não tem aí coisa linda não tem rainha não porque não tem postura estão puxando o favo eu tô puxando puxando é a cela realeira para fazer uma nova a princesa né futuramente rainha aí e é bem populoso bem populoso mesmo esse chame aí aí eu vou já acrescentei os quatro quadros vou deixar aí eles estão chegando com muito pólen muito néctar e olha aí como vocês podem ver chegando com muito pólen muito néctar e a partura de néctar e pólen aqui tá demais graças a Deus aí coisa linda e eu quero dizer para vocês pessoal tem muita gente que tem muito medo de ápice e eu comecei agora é criar ápice já mexeu há um tempo tirando mel mas não tenho conhecimento que eu tenho hoje e graças a Deus eu não tenho um tempo de medo vocês podem ver aí tô bem pertinho delas só alegria deixar elas aí trabalhar direitinho eu vou olhar aqui ó a pirulha no apiário está aqui e tá aí muito néctar um pode ver aí chover aí coisa linda então enrolando muito rápido só ouro graças a Deus e isso aqui é atrativo atrativo bem concentrado estarei colocando aqui essa caixa aí saiu beleza valeu galera até o próximo vídeo que Deus quiser